MÚSICA MÚSICA Júpiter MÚSICA MÚSICA Boa entrega. MÚSICA O melhor de todos os tempos de futebol na Barreira. Fake, levantou e fez de cabeça. é demais 20 a 19 a pizza agora adianta sair 18 a 18 essa rede está nos dois lados só três jogos essa rede 19 a 18 mais um responde etapa salvador muito vamos aplaudir e não a pressão dessa será que vai fechar ele de novo pegou curtinho 19 a 20 tetão vamos aplaudir tetão esse povo tirava tetão faz o meio tetão e passa e passa serviço de vizoperabilia 21 a 20 mas o match pode agora o saque não é do ativo agora o saque não é do ativo é do ativo marcou o freg freg que defesa do deteus que futebol é esse irmão? pegou confia confia respira não deixe a pressão não não deixe a pressão não que lance cara que bom e agora? e agora? cruzi vale o maior salva zaneiro no Brasil e agora? Legenda por Sônia Ruberti